A Calibra Tour S é uma borracha desenvolvida especialmente para você mesa tenista que sempre curtiu jogar com uma borracha de tênis de mesa de esponja levemente macia e com alto índice de efeito. A tecnologia APS com pinos em linha reta fez a borracha se adaptar a bola como nunca visto antes, tornando os movimentos de ataque e defesa muito mais seguros. A Calibra Tour S foi desenvolvida com uma esponja macia recomendada para o atleta que gosta de ter o máximo de controle da bola. Apesar da esponja ser macia, as características de velocidade foram mantidas para que o mesa tenista possa atacar, colocando muita rotação e velocidade no ataque. Para comprar essa borracha é muito fácil. Acesse agora o link aqui embaixo na descrição do vídeo e compre já a sua Calibra Tour S no clicktenidemesa.com.br. Se você gostou, clique em gostei, sempre teremos um vídeo exclusivo para você. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, assim sempre que postarmos um vídeo novo você receberá um aviso. Tchau! 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 Tchau!